Você não vai ter visto na tua vida nunca, quer ver não? Quero ver, me mostra O problema é o seguinte, terminou com um tiro É treta, Fernanda É treta das pesadas e terminou com um tiro Ele tem que se render, caramba Não acredita, dá pra ouvir? Ele não se render Confusão em Itajaí, minha gente Quero ouvir, Fernanda Briga entre vizinhos acaba com mulher baleada e policiais militares agredidos no bairro Cidade Nova O pau com medo O pau toroco lá E o motivo vocês não vão acreditar? Me como? Vocês não vão acreditar no motivo Envolve o carro? Chamou de vaca outra, é isso? Chamou a policial de vaca Ah, daí fica complicado Aí não dá Olha aí, minha gente, chamar a policial de vaca Foi Ai, ai, ai Essa que levou o tiro, será ou não? Não sei, Fernanda Olha, gente Precisa checar essas informações com a Cris, né? Demorou pra acontecer um barraco desse de novo, mas aconteceu Vou deixar a imagem na tela o tempo todo O que tá acontecendo é que o seguinte O motivo da confusão, vocês não vão acreditar Envolve dois carros Sim O carro foi roubado? O carro foi roubado? Não O carro não foi roubado O carro foi pichado? Não O carro foi estragado? Também não Olha, o carro teria sido molhado Ele molhou meu carro, o outro falou Não molhei Não é possível, Fernanda Ele molhou meu carro Não molhei Aí o pau comeu, a polícia foi chamada E quando a polícia chegou, aí piorou de vez Aí o pau torou, como diz o Fernando aqui, né? Aí o pau torou Gente, olha a confusão E isso aí que vocês estão vendo acabou com uma mulher baleada e policiais militares agredidos Vamos entender melhor dessa história com a Cris Pinheiro? É sério, hein? É sério, hein? O negócio é sério, uma baleada, gente Cris Pinheiro ao vivo, bom dia Bom dia, Fernando, Maria, você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia, isso mesmo E assim, ó, Fernando, essa confusão generalizada não estava quando a polícia militar Acontece que esse homem que se sentiu aí ofendido, ameaçado pelo vizinho Que falou que ele respingou água no carro dele, foi que acionou a polícia militar Aí a polícia militar foi até o local, tentou conversar com esse vizinho que teria ameaçado o outro E segundo a polícia militar, ela já foi recebida aí com muita violência, esse homem estaria muito agressivo Chegou a soltar um cachorro contra os policiais militares, ofendeu os policiais aí E daí até que ele chegou nesse portão, né, no portão da casa dele E um policial conseguiu imobilizá-lo Foi nesse momento que a companheira dele tentou impedir essa imobilização do seu companheiro Pegou na cintura, segurou a cintura ali do policial e tentou impedi-lo Nesse momento, a policial militar atirou pela primeira vez, Fernando, para tentar aí afastar as pessoas Daí você já imagina, nesse momento já estava aí essa confusão generalizada contra os policiais Tentando defender esse homem Daí o que que acontece? Para afastar as pessoas, essa policial, como eu falei, atirou uma vez A segunda vez, segundo ela, atirou para defender o policial militar Que esta mulher teria pego uma pedra Enquanto o policial estava de costas, ela tentou atirar essa pedra na cabeça Aí ela atirou com uma pistola 9mm, sim, foi uma arma de fogo E atingiu o abdômen dessa mulher Que foi, claro, atendida pelo SAMU Foi encaminhada para o Hospital Maternidade Marieta Konderbornausen De acordo com o comandante da Polícia Militar, que falou comigo agora há pouco Ela já passa bem, não corre risco de morte Passou por cirurgia Inclusive conversou com os policiais Ele teria um vídeo, mas não conseguiu nos enviar Pedindo, inclusive, desculpas aos policiais militares por toda esta confusão Um boletim de ocorrência, claro, foi realizado, registrado E os envolvidos foram atuados pelos crimes de desobediência, resistência e tentativa de homicídio No entanto, o inquérito policial militar já foi instaurado Para, claro, apurar aí detalhadamente os fatos que envolveram a atuação desses policiais militares Nesta confusão no bairro Cidade Nova, que foi registrado no final da tarde do último domingo Volto contigo ao estúdio Cris Pinheiro, muito obrigado pela participação A confusão terminou nada bem Terminou com um tiro lá em Itajaí, Maristela